Bom, vamos falar de uma... a gente já falou de separação de casal, né? Sim. Casal, muito casal que separou, dupla sertaneja se separar, tipo a Simone e a Simária. Muita gente se pergunta como é a relação das duplas sertanejas nos bastidores, ali na Vida 2, vamos falar assim. Então, Bruno e Marrone resolveu falar sobre os atritos que já tiveram, assim, nessa... E o Marrone falou? Eu achei legal porque eles não entregaram os outros, né? Não. Eles falaram deles mesmos, isso é legal. É lógico, é falar dos B.O. de casa. Exatamente. Eu quero escutar primeiro o Marrone. Não, calma lá que a gente... Não, quem começa é o Bruno. É, a primeira voz, a primeira voz, a segunda voz, entendeu? Na entrevista eles respeitam. Entendi. Entendeu? A gente separou um trecho dessa entrevista pra gente entender como que é a relação dos dois. Vamos ver. Olha lá. Tem de algum momento que quase a dupla separou? Ah, já sim. Quase? Quase. Qual foi o seu momento? Eu cheguei ao Marrone de tudo, velho. Eu quase morria. Ele treme inteiro. O Marrone treme, ele treme assim. Fiquei nervoso e ele treme. Mas depois passa que é engraçado, rapazes. Ele não tá dando uma porrada na cara dele. Ele tem medo de matar ele. Mas é impressionante, sabe o que é? Que as nossas raivas, elas passam, passam com... Parece que não aconteceu nada, cara. É impressionante. Entendi, entendi. Sejam guarda rancor. Não guarda rancor. Não, nada, nada, nada. Eu conheço gente que já separaram, que são irmãos, não vou nem citar, que é irmãos, né? Que é uma coisa tão incrível que irmãos poderiam estar aguentando. Acho que o ego, né? O ego, muita vaidade e às vezes orgulho, né? Um da parte do outro. E no caso, nós dois não somos irmãos, mas eu acho que espiritualmente... Pessoal, eu acho que a gente é irmão, todo mundo acha, é. Se é seu irmão, eu moro lá no seu irmão. Eu falo, não, não é meu irmão. Eu acho que espiritualmente, eu acho que a gente é mais evoluído um pouco do que... Irmãos. Por aí, que já se separaram. Eu acho que a gente tem essa evolução. É a primeira questão de evolução, você tem a capacidade de perdoar melhor, né? Ele. Nós dois. Vocês dois. Eu acho que ele mais, que ele me perdoa mais do que eu perdoei, do que eu... Isso eu já sabia, pela neurolinguística corporal. Corporal. Ah, é? Você faz essas avaliações assim? Claro. Por falar em neurolinguística corporal, é gritante a diferença do pensamento dos dois. Tipo, vamos para uma entrevista. Aí o Marrone mete lá um terno azul, um blazer, um negócio tudo combinando ali. Um sapato preto ali, um carermo, bico fino, lustradinho. Tá, senta lá na elegância, chega o Bruno. De bermuda, camiseta, põe o pé no sofá e dá tudo certo. Mas o Bruno talvez tinha esquecido. Nossa, é hoje? É hoje. Eu vou se menos. Ah, tô indo. Não vou atrasar. Eu já acho que é assim, ó. Se eu não falar, pelo menos eu tô bonito. Tô bonito, exatamente. Mas nem sei se é a preocupação de atrasar. Lembra aqui no Camaro, que a Ellen contou pra gente? É verdade, que ele é pontualíssimo. Ele é maravilhoso. O Marrone, né? O Marrone. O Marrone é pontual. Eu também gosto dele, né? Um ser humano sensacional. E essa coisa de perdoar, eu acredito que deve ser mesmo. Porque o Bruno é brincalhão e tal. E as pessoas que são assim, correm o risco de escorregar, exagerar mais do que quem é mais contido. A gente vai convidar o Marrone com a entrevista. Só o Marrone, tá, Bruno? Não fica sem dúvida. Não, a gente entrevista um de cada vez. Pra ser justo. E dá o mesmo tempo pros dois. Tipo o programa político. É. Agora a tréplica, Marrone. Então vamos ver a tréplica, que tem mais coisa dessa entrevista. Duvido que o Marrone aceitaria. O Marrone ia falar assim, não. Não. Não, deixa ele falar. Deixa ele falar mais. Ó, porque nessa mesma entrevista o Marrone também falou da vez que ele sofreu um acidente de helicóptero. Foi traumático, foi traumático. Tava ele, o piloto, um secretário, né? Um assistente do Marrone. A gente assustou muito quem tava de fora. E ele também. Eu não sei se o Marrone teve essa surpresa toda. Vamos ver um trecho da entrevista, que vocês vão entender. Qual a situação que ficou, gente? É, foi feio aí. Vamos ver um trecho da entrevista em que o Marrone dá mais detalhes sobre esse acidente de helicóptero que ele passou. Houve momentos da carreira muito surpreendentes com a queda do helicóptero em que você estava. E que logo após o pessoal checou seus batimentos cardíacos, você estava não mais. Porque eu desmaiei. Ah, tá. Então, se eu não tivesse desmaiado, aí não sei. Ele não viu, né? O Marrone não viu. É... Então, eu acho que Deus prepara a gente. Até na hora do acidente, ou de carro, ou de avião, helicóptero, sei lá, o aéreo, né? No caso, assim, eu pude perceber que ele desliga a gente. Então, ele me desligou. Pra mim não veio nada, porque eu olhei na cara do meu piloto, ele é muito perajoso. E eu estava desesperado, tentando falar com a toa, que a gente estava caindo. Aí, quando eu olhei pra cara dele, dessa hora pra frente, não veio mais nada, desmaiei. E aí, eu fui... Eu só me lembro... Eu só me lembro... Eu desmaiava também. Eu só me lembro... Da queda. Se eu forçar, se eu forçar o meu subconsciente, eu não gosto nem de forçar. Mas se eu forçar, eu lembro da queda, tá? No meu subconsciente. E você, Bruno? Ah, eu tava assistindo televisão. Eu pensei comigo, não morre, esquece. Eu morro, morreu. Eu falei, não morre. Por quê? É porque não morre. Ele tem sorte demais. Aí, eu pensei comigo. Você não quer sorte? Cara, se é sorte, eu não sei. Eu só sei que eu sou uma pessoa muito religiosa, cara. Sim, tudo bem. Eu acho que nessa vida aqui, eu acho que a gente vem com... Cada um tem seu destino, tem sua missão, certo? Aí, passou um pouquinho e passou na televisão lá, não. Não, o Marrone tá super bem. Ele saiu batendo a poeira. De copo, o corpo de bombeiro mediu a pressão dele. Eu tava 12 por 8. Mas comigo, graças a Deus, tá tudo bem. Mas a sensação, não tem nada de sensação de boa. Não, já é uma pessoa super mal. O meu primo também tava... O meu piloto perdeu a perna, né? É. Nossa, que bravo, hein? Foi direito. Nossa, desse detalhe eu não lembrava, não. É, foi. Foi um trauma pra todo mundo, né? Agora, eu fico... Agora, do jeito que o Bruno... Com a capacidade do Bruno, gente. Ele não perdoa nada, ele faz piada. Tem um negócio também que é, depois que passa, que tá tudo bem, beleza. Beleza pro Bruno, né? Porque você viu que o Marrone tá sério ali, falando que ele não gosta nem de lembrar, que ele tem que forçar pra lembrar. Mas não lembra que ele desmaiou, Bastilha. Por isso que eu não lembro. Mas ele tá lá no subconsciente que ele consegue acessar. Tá. E o Bruno, o Bruno pensando na pressão do Marrone, 12 por 8. Foi porque ele levou, né? Tudo bem, acabou de cair. Caiu, a pressão subiu, deu 12 por 8. Muito bom, gente. Mas dá um contraste tão legal de ver os dois, né? Às vezes eu olho, eu tenho a sensação que o Marrone vai virar numa patada pro Bruno, assim. Mas ele só olha e você fala assim... Tá bom. Então fala, tô acostumado já, fala. Mas esse negócio de dupla aí, ó, eles estão falando que já tiveram brigas, todas as duplas, né, gente? Eu acho que na vida a gente sempre tem um momento ali de desgaste. E eles estão muito expostos, né? Então, vou falar que eu já presenciei momentos assim, entrevista. Tem dupla que você chega pra entrevistar que só um fala, o outro... Não posso, dá nóis. Mas tem um que fala e o outro que fica só concordando, entendeu? Porque não tem direito de voz, não pode. Você não pode fazer pergunta, é avisado antes. Você não pode fazer pergunta. É, que tem dupla que um é dono da dupla e contrata o outro. Exatamente. E aí vai fazendo um revezamento ali, ninguém quer nem saber quem que é o outro. Entendeu? O tempo vai passando, você acha que é o mesmo, já trocou dez. É verdade. Já trocou ali, parece que é o mesmo. É. Então tem umas coisas assim de bastidores que, né, que denunciam isso mesmo, que não é fácil essa convivência nas estradas, essa coisa de estar sempre junto. Relacionamento em geral, né, gente? É uma família que vai nascendo no ambiente. É, igual eles falam que não são irmãos, são irmãos, né? Não são irmãos. Vinte e tantos anos de carreira já, se pode ir no cantório já. Se não for irmandade, é casamento. É verdade.